Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Foi convidado, tá fazendo três semanas pra dançar um cateretê na casa da Sabarana O tambiú que era um grande violeiro, tava cantando um casira como a de seu companheiro Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você A taraíra foi no baile e não dançou, só por causa que o casco do seu amor lhe abandonou Dançou o pague com a comadre piranha, já com o tinga e o dourado também sacudiram as banha Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Foi convidado, tá fazendo três semanas pra dançar um cateretê na casa da Sabarana O tambiú que era um grande violeiro, tava cantando um casira como a de seu companheiro Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você Por empatar, lambari mandou dizer que a pia bata doente com saudades de você